Todo final de ano eu vejo essa história, eu ouço essa história. Dia 1º de janeiro tudo vai mudar. Dia 1º de janeiro em diante tudo vai melhorar. Eu tenho um plano que 1º de janeiro vou colocar em prática. Dia 1º de janeiro vou fazer o regime. Dia 1º de janeiro vou começar a fazer a poupança. Dia 1º de janeiro parará por orô, etc e tal. Mas é sempre assim. Eu sou Adael Costa, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se nesse canal. Caso não tenha gostado, também pode deixar o seu negativo aí. Tudo é bem-vindo, mas o joinha é melhor. Deixe o seu comentário. Mas eu faço uma pergunta muito perguntativa. Por quê? Isso, por quê? Por que o quê? Calma, eu vou falar por quê. Por quê? Por que o quê? Porque tem que esperar 1º de janeiro. Para ficar enrolando? Porque não pode ser hoje, agora. Não, tem que ser dia 1º de janeiro. Aí cada um tem uma desculpa que serve para si mesmo. Ah, porque 1º de janeiro não sei o que tem lá. Ano novo, vida nova e não sei o que tem lá. E vai enrolando. Mas não enrola ninguém. Enrola a si mesmo em muitos casos. Na maioria dos casos, na maioria dos casos, ou quem sabe em todos os casos. Em todos eu não digo, mas em quase todos. Por que que tem que ser dia 1º de janeiro? Por que que não pode ser hoje, agora? Não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Já diz o velho ditador. Ou seja, o 1º de janeiro é apenas uma desculpa para não fazer as coisas hoje. E também para não fazer nem 1º de janeiro, nem 2º de janeiro, nem 10º de janeiro. E nem dia nenhum. Por quê? Se não vai fazer hoje, como vai fazer dia 1º de janeiro? Hã? Ah, mas dia 1º de janeiro é outro dia. Sim, hoje também é outro dia. Todos os dias são um outro dia. Então, vai deixar para outro dia aquilo que pode fazer nesse hoje, que também é um outro dia? É difícil fazer um regime nessas épocas de Natal e final de ano. Então, tem que esperar dia 1º de janeiro. Mas, na verdade, 1º de janeiro também não dá, porque ainda tem as comidas. Dia 1º de janeiro é um feriado. Todo mundo tem comida boa em casa, pelo menos boa parte da população. Então, fica difícil de fazer um... Regime no dia 1º de janeiro. Fica difícil de fazer um, então vai ficar para o dia 2. Mas, no dia 2, não vai fazer também. Por quê? Porque no dia 2 ainda tem os restos. Das comidas gostosas de Natal, de Passagem de Ano e por aí vai. Até no dia 3, até uma semana ainda deve ter. Sem contar outra coisa. Começa a semana do pagamento, que vai do dia 2 de janeiro até o dia 10. Todo mundo tem dinheiro para comprar as comidas gostosas. Então, como vai fazer o regime? Aí, chega no dia 11, então. Aí, já não fiz mesmo o regime. Já passou o ano. É, semana que vem eu faço. Aí vai empurrando com a barriga. É, com a barriga... É, é força de expressão. Quem não tem barriga também costuma empurrar com a barriga. E, então, vai enrolando e por aí vai. E, semelhantemente, os planos a respeito de regime, de dívidas e de tudo. Primeiro, essas coisas costumam não funcionar. Dia 1º de janeiro. Sendo que o melhor é fazer hoje. Se não tem como fazer hoje, não, dia 1º de janeiro. Dificilmente terá. Quando chega o final do ano, que começa no dia 1º de janeiro. Isso todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, então para que eu estou falando? Não sei porque eu estou falando, mas eu sei que eu estou falando. Quando chega o fim do ano, que começa no dia 1º de janeiro. O fim do ano não começa no dia 1º de janeiro, mas quando chega o fim do ano. O ano começa no dia 1º de janeiro. Termina em dezembro. Repete a história e por aí vai. E aí Aboração E aí Obrigado.